Oi gente, tudo bom? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu estou o que? Prontíssima para balar. Nossa gente, olha essa maquiagem. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Olha isso. Olha que maquiagem mais linda, super colorida, hein? Vocês me pediram maquiagem verde. Eu quis trazer um verde meio embolado assim em outras cores, mas eu trouxe um passo a passo super fácil, super explicadinho, super tintim por tintim. Foi tipo uma aula pra vocês de um esfumado e eu tenho certeza que vocês vão aprender. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa joinha pra mim, se inscreve no canal. Eu até fiz esse vídeo narrado pra poder explicar todo o passo a passo pra vocês sem deixar nada pra trás. Eu usei essa paletinha da Dona City Girl, mas enfim, trouxe esse passo a passo bem detalhadinho pra vocês, pra vocês aprenderem aí juntinho comigo. Então vamos lá pro tutorial. O tutorial tá narrado, a lista de produtos tá aqui embaixo. Vai ser toda a pele, tudo direitinho, juntinho com vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo, curtam o vídeo e até amanhã! Vamos começar então esse tutorial. Lembrando que está narrado, né? Já falei três vezes, mas tem que confirmar de novo. Uma porque o Pedro tava dormindo, então eu quis já deixar narrado. Vamos começar então essa maquiagem com uma preparação de pele. A pele já tá limpa, né? Estou o quê? De pijama. E vamos seguir o vídeo. Tô usando esse hidratante serum primer da Kibest, que eu já mostrei aqui pra vocês. Tô viciada nele, tá aderindo super bem na minha pele, deixando minha pele super hidratadinha, sabe? Depois que a maquiagem tá pronta, a pele tá ficando tão bonita. Vou pro meu primer de poros da Nina Secrets. Vou aplicar praticamente em todo o rosto, porque queria ver a textura dele assim, na parte da testa, queixo. Então eu apliquei em várias regiões pra sentir a aderência dele. Menina, ele aderiu super bem, não achei que ficou sambando a minha pele, nem craquelou a base. Gostei bastante. Mas a minha pele ultimamente anda bem hidratada também. Vamos agora pra base da Boca Rosa, cor 3. Gente, essa base da Boca Rosa é super rebocão, mas se você aplicar uma quantidade pequena, espalhar bem com a esponja, fica uma base média, não fica uma base de alta cobertura. A pele fica bem bonita, bem aveludada, então eu tô curtindo muito usar em menos quantidade essa base. Ela funciona também super bem. Então eu vou dar acabamento nela com a esponja, aplicar em todo o meu rosto. Só essa quantidade, porque como ela tem uma espalhabilidade muito boa, ela fica lisinha, sem precisar ter que dar retoque, sabe? Isso, minha esponja está seca, gente. Ela não tá úmida. Essa base é maravilhosa. Vamos agora pro pó. Vou usar o pó da Focalure, gente. Esse pó é maravilhoso. Ele é bem fininho, sela bem a pele. Esse pó compra no Shop, no AliExpress, sabe? É uma marca da China, a Focalure. Eu gosto bastante. Então depois que a gente sela a pele com pó, não precisa nem tirar o excesso, porque esse pó é bem fininho, quase não deixa excesso na pele. Vamos pra minha paletinha super versátil de Ruby Rose, que já tem o contorno e o blush. E eu vou usar essa paleta até pro iluminador, tá? Eu vou deixar aí passando pra vocês. Passar a parte de contorno, blush e iluminador. Ai, gente, que pele mais linda! Vamos então pro nosso esfumado super rápido, fácil, prático, que você vai aprender aí na sua casa, hein? Vamos começar com a sombrinha cintilante. Você não precisa necessariamente usar o verde. Põe uma sombra cintilante aí com o pincel molhado. Você viu que eu molhei com bruma? Você pode molhar com água. Não é encharcar o pincel, gente. É só um pouquinho mesmo. Só uma borrifada, tá? Só pra pigmentar melhor a sombra, aderir melhor na pálpebra. Então, pigmenta tudo aí no canto interno até quase o final, tá? Pra não misturar tanto com a sombra que você vai colocar ali. Porque como é sombra colorida, então talvez alterem as cores, talvez nem pigmente a próxima cor. Próxima cor a gente vai dar acabamento lá em cima, na pálpebra fixa. Já vai dar aquele efeito esfumado. E já vai também dar acabamento na sombra cintilante. Assim, automaticamente já fica um acabamento bem bonito lá em cima, ó. Agora eu vou vir com essa sombra roxa no canto externo. Vou pigmentar bem as alturas ali do conca. Vou prestar bem atenção na onde tá essa sombra. E aí você vai vir com o marrom mais escuro, aquele do degradê da paleta, só ali no canto externo. E aí você vai esfumar o roxo e já vai escurecer um pouquinho, porque a sombra é um pouquinho mais escura. E nisso já vai misturar com o mais claro que tá lá, já vai misturar com o roxo, já vai misturar com esse marrom mais claro. E o degradê vai ficando perfeito. E se você vai voltando um pouquinho com o roxo e voltando com o marrom, pra você fazer a junção dessas duas cores, tá? Bem devagar, com bastante paciência, você vai conseguindo fazer essa junção. Não precisa de pressa. No tutorial eu acabo deixando mais prático, um pouquinho mais rápido. Mas a questão é paciência. Colocar o roxo, voltar com o marrom, colocar o roxo, colocar o marrom, voltar com o roxo. E assim vai até você ver que o degradê tá certinho. Agora ali no meio, vocês viram que ficou sem acabamento? Agora a gente vai vir com esse roxo um pouquinho mais claro e colocar ali no meio, gente. Talvez vai demorar um pouquinho pra pigmentar, mas pigmenta, tá? Deposita bem. Depois você vem com o pincel com nada, só com o excesso que tá ali e dá uma esfumadinha entre o roxo mais escuro e o verde. Mas é claro que você vai voltar com o pincel verde sem nada e vai dar acabamento ali pra fazer a junção das cores. E finalizando, em cima do roxo, colocar um roxo um pouquinho mais escuro pra formar o degradê de sombras. E aí tá praticamente pronto o seu esfumado, menina. Faz um delineado, põe a glitter, faz o que você quiser que tá perfeito. Na parte de baixo a gente vai aplicar só esse marrom mais escuro, porque como em cima já tá super colorido, embaixo eu quis deixar mais clean. Então eu vou vir agora com esse vinho e só finalizar ali o candinho externo, pra não ficar meio inacabado ali, sabe? E aí praticamente pronto, eu aplico o lápis preto na linha d'água pra ficar meio que marcante. E vamos aplicar cílios postiços. Ah, eu mostrei pra vocês como eu aplico cílios. Quando eu tô com pressa e quando eu quero que meus cílios encaixem de cara, eu faço esse truque. Pego a minha cola, coloco ali, faço como se fosse um delineado, aplico cola nas pontinhas pra ficar mais firme ainda, espero uns 5 segundinhos até a cola dar uma aderida bem e colo, gente. Essa é a forma mais fácil de colocar cílios, assim, sem muito trabalho. Eu acho, assim, muito rápido, muito fácil. Depois que você pega o jeito, vai embora. Então, se vocês quiserem tentar, depois comenta aqui, se você tem algum jeito também que você acha super prático. A única coisa negativa é que se colar um pouquinho nos seus cílios, depois vira uma coisa pra desgrudar. Então, só toma cuidado. Eu dei uma relada ali na cola. Ai, menina, deu um trabalho pra tirar depois. Então, só toma cuidado pra não relar nos seus cílios natural essa cola, tá? E aí, gente, eu sempre dou aquela encaixada, ó, pressionada pra dentro, assim, pro cílios grudar mesmo, e não sair nunca mais. Vamos, então, finalizar com sobrancelhas. Essa pomadinha é da Ruby Rose. Eu apliquei o tom mais clarinho, eu mostrei só uma sobrancelha, mas claro que eu fiz as duas, né? E aí, gente, eu apliquei um batom bem cor de boca, assim, um que eu tenho aqui, assim, que é até embala, nem lembro qual que era, mas, assim, não tem cor, pro olho realmente ficar bem, assim, uau! E eu amei, gente, amei esse verde, amei esse roxo, amei a junção de todas as cores. Quero saber o que vocês acharam, comenta aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!